Gente, olha só esse vídeo. Vejam como o Nerdstone é sacana. O Hiro, ele tinha achado um cofre e ele me chamou, né, pra poder gravar pegando os itens. Só que você acha mesmo que eu vou dividir os itens? Não, eu não saí usando o lançador pra pegar tudo pra mim. Eu sou mais esperto que isso. Eu cheguei e falei pra ele, opa, você achou o meu cofre? Que coincidência! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, pode falar se o cara não é um gênio, porque aí ele nem ia tocar nos itens, né, sabendo que os itens eram meus, só que não era, claro. Era pegadinha, né, eu não ia ser tão maldoso. Eu aviso aí ele que era zoeira. E dropei as armaduras ali, os P4 que tinha. Tinha só uma hotbar também e acabou limpando o chão e ninguém ficou com item nenhum no final da história. É, tipo isso, eu dropei os itens pra ele, daí ele ficou de frescura, não quis pegar, falou, não, não, pode pegar aí, os itens são teus, eu também não quis pegar, ninguém pegou e limpou o chão. Ai, ai, coisas que só acontecem na top. Ainda bem que eu não estou na top, estou na TP2, porque hoje, não, T2P, mas o nome não importa, porque a nossa base está gigantesca, gente. E olha só como que está ficando. Legal e bonito. Mas relaxa, gente, isso não quer dizer que está tudo preenchido. Primeiro, a gente vai fechar tudo, ó, tinha que deixar em ataque. Quem que foi o infeliz, cara? Foi bem embaixo aqui da minha home, olha, o Rosinha está aqui, do meu lado. Opa, tem um canhão ali? É sério que vocês vão tentar invadir a base sem nada dentro? Ah, mas alguém aqui vai tomar umas porradas pra prender. PKT Member. Ah, não, tu não fez isso, cara, agora você vai apanhar até dizer chega. Ai, socorro, sai, ai. Depois, é claro, que eu acabar com o seu canhão. O cara vem querer invadir a nossa base, nem está pronto ainda, gente, o que vocês têm contra nós? Estou de boa aqui, trabalhador, humilde, não quero mal pra ninguém, vocês vêm ficar zoando o bagulho? Tá, agora é a parte que ferrou pra mim, porque eu vim PVP sem bloco, já quebrou meu elmo, eu vou sair de combate e sair. Ai, nossa, só foi por pouco. Tá, agora sim, voltei aqui e devidamente preparado. Só que eu nem queria PVP, a minha ideia era só mostrar a base aqui na paz. Só que, vocês sabem, né, PKT não tem base. Eles parecem que moram na nossa base, não é possível. Mas, enfim, canhão foi destruído, a base ainda está em ataque, não vai dar pra voar, então eu vou ativar o olho de Deus. O único jeito de voar é assim, e mais que voar, dá pra gente ver por dentro das camadas. Olha aqui, que bonito. Toda a galera trabalhando, botando Bedrock, e é claro que eu vou me juntar a eles. Aqui estou eu. O que vocês estão olhando? Ah, tá, não é pra fechar aqui que é a Home. Os caras são um gênio, né, seta a Home no meio da camada. Não é mais fácil fazer igual eu e setar a Home mais pra cima? Que aí, conforme vocês vão subindo, não tampa ela. O miserável é um gênio! Tá, enfim, não importa, cada um com a sua estratégia, o que importa é que todo mundo ajude pra nós terminar essas camadas. Eu vou ir lá, tá, eu vou colocar muita Bedrock, só que antes eu preciso de uma coisa. Vocês estão ligados que tem uma missão, que é botar vários blocos de Bedrock, se eu não me engano é na página 2. Só que pra mim liberar ela, eu preciso primeiro entregar um pack de cap, que eu já descolei aqui, né, eu tô com mais dois packs reserva, então tá de boa. Eu vou entregar ali um pack de cap, vai doer um pouquinho, mas é pelo bem maior. Tá aí, ganhei 16, olho de Deus, e a próxima missão que me liberou é matar um Creeper eletrizado. Só que se doeu no coração entregar um pack de cap, entregar um Creeper, acho que vai doer mais ainda. Eu não quero morrer! Desculpa aí, amiguinho, mas você vai ter que ser sacrificado, eu vou te tacar um raio-mestre, né, pra você virar super e morreu. Deixa eu ver aqui, barra missão, completei, beleza, recebi um canhão simples. Ó, da hora, da hora, já dá pra invadir uns Clemfake lá. Mas o que me interessa agora é a nossa base, tá aqui. Que? 5 mil Bedrocks era 3 mil antes. Ixi, mano, tô ferrado. Aliás, traparam minha home. Só porque eu falei, né, só porque eu falei da minha estratégia, eles traparam só de sacanagem. Ó, aqui, traparam justamente a minha home, nem tamparam ali no meio. Quem foi? Foi esse cara que fica subindo coluna na parede. A vaca ainda, por sinal. Vaca! É boi! Faleceu. Bom, você me trapou, agora vai ter que me aceitar aí dentro também, se quiserem que eu ajude. Tá, vamos trabalhar legal aqui, que a gente já mata dois coelhos em uma paulada só. Fazer camada na base, né, isso é inevitável, vai ter que fazer de qualquer forma. Mas nesse meio tempo, já aproveito pra completar a missão. São 5 mil blocos, vai dar, tipo, uns dois inventários pra mais de Bedrock, é, vai dar um trampinho legal. Mas em Calcafacção, tudo fica mais divertido. Não precisa ser necessariamente só pra invadir PVP. A gente podia ir junto ali, né, trabalhando, fazendo camadas, enquanto joga a conversa fora. Ah, isso aí, vocês estão ligado, né, que essa música vai pro vídeo. Ah, não, 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 não. Vai ficar famoso, vai ficar famoso Alguém aí sabe se o barra bedrock funciona pra missão? Tipo, eu tenho que botar 5 mil bedrocks Não, acho que tem que ser normalzinho mesmo Mas será que se eu digitar ali o comando não conta? Não Ah, vou tentar de qualquer forma Vai que né, a pele tá em ataque Por que que esses caras ficam deixando nossa base em ataque direto? Acabou bad mano, acabou bad Ó o cara da PKT ali fazendo canhão de novo Eu destruí, ele tá aqui, ele fez tudo de novo velho Vou tentar explodir, vou tentar explodir Vou explodir, vou explodir o canhão deles Só que a base vai ficar em ataque Mas danada Já tá em ataque mesmo? Então, não sei, mas vai ficar por mais um tempo Aí ó, explodir Explodir tudo já Nossa, olha onde o cara faz canhão também Colado no claim, nem vai ser fácil explodir isso aqui Aí ó, já era, já era o canhão inteiro Vocês querem o pvp aqui e matar eles ainda? Tem 3 contra eu Vou entrar aqui, vou entrar aqui dentro e a gente trapa eles no meio Em cima no meio Ah, não vão entrar aqui Eles sabem que não vai ter como escapar Mas não entram E se entrar também, um bloquinho trapo já Oh, nasceu o altar, carinha lá Não, acho que só o da arena É, nasceu ali, nasceu na arena Vamos gerar, vamos gerar a arena Ela tá comigo aqui Como é que eu tô se tem 7? Se eu for aí, elas matam Vem arena, arena não tem ninguém ainda Abra aqui pra mim Abra aqui pra mim, tá todo fodido Tem ninguém, é todo nosso Não mata o carinha, foca em irritar o altar Eles deu um barra VIP ali, o Vim Vamos rápido que a gente mata antes dele chegar Tem ninguém em arena ainda, dá pra vir Tá começando a chegar os caras Laguei, laguei, laguei Vão quebrar, não queimar, Crepô Matei o Crep, acho que pudeu Se você entrar no PVP na base, vem altar aí Aí, ó, entrou, entrou o dub no coisa Eu vou ficar aqui na porta de repulsão e não deixar ninguém entrar Se entrar alguém, a gente mata também Vai, vai irritando o altar, vai irritando o altar Vou ficar aqui na contenção Aqui, ó, querendo entrar, querendo entrar Expulsei, mais um, dois, entrou dois Tô vindo geral, tô vindo geral agora Tá entrando geral Ajuda aí, ajuda aí, eu não consigo descer Eu vou morrer aqui em cima Não consigo afundar, velho Eu vou ficar sem pote, esqueci de pegar mais pote Arena, arena, dentro do negócio de água Aí, acho que eu vou conseguir sair Aí, consegui Consegui sair do negócio Vou tentar sair no lançador aqui Já tô voltando, só vou trocar de set e pegar pote Nossa, tá loucura aqui, arena Quarenta mil de vida Sete mil, vai dropar Vem no meio, vai no meio geral Cinco mil, qualquer momento, vai dropar Dropou Dropou? Não peguei Eu vi um cara com o moedinho na mão ali Ele já deve estar tentando fugir Aqui, ó, todo mundo indo atrás Os caras tão correndo atrás de mim, velho Eles acham que eu peguei Vira-se um gás aqui de cima, foca no nerd Até os caras da torcida tão falando pra me focar Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa É, galera Não sei se a ideia da Cal foi muito boa A gente não pegou nenhum altar E ainda perdemos tempo ali de fazer camada Mas vamos lá Voltando ao serviço Deixa a PKT lá fora Porque se eles estão aqui É isso que eles querem Atenção E distrair a gente Pra nós não conseguir terminar a base Então vamos fazer justamente o contrário Terminar essas camadas Completar minha missão Eu vou ter que botar muita Bedrock aqui Eu sei que eu tô lascado Então dessa vez eu vou terminar em off ali E é isso, gente Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui Deixa o seu like aí se você gostou E é nóis Muito obrigado Não, eu já falei isso Mas enfim Valeu, fala nóis Tchau 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 Tchau